Olá, serem muito bem-vindos. Nesse vídeo vou responder 11 perguntas muito frequentes sobre o Amazon Fit GTS3. Fica até o final, que uma delas pode evitar uma grande dor de cabeça. A primeira pergunta é, o GTS3 tem a Alexa integrada? Sim, o Amazon Fit GTS3 recebeu integração com a assistência de voz da Alexa. Quanto tempo de garantia eu tenho? Comprando o link que está na descrição, você tem 3 meses de garantia. Isso depende de vendedor para vendedor, tem alguns que dá um pouco mais, mas esse em específico dá 3 meses de garantia. Tem a funcionalidade de Spotify Offline? Infelizmente esse modelo não tem, mas ele tem um aplicativo onde você consegue trocar a música, pausar e também controlar o volume. Agora uma pergunta muito recorrente, se ele atende chamada? Sim, o original atende chamada via Bluetooth. Se caso ele não atender, é porque ele não é original. O que eu recomendo, tem vários vídeos no YouTube, se você estiver em dúvida em como conferir, tem vários vídeos no YouTube que mostra como conferir se ele é original ou não. O GTS3, ele vem com idioma em português? Sim, ele tem duas versões, a versão chinês e a versão global. Na versão global ele tem o português. Entre os esportes que há monitoramento, tem o futebol? Sim, tem o futebol e mais 29 esportes com bola, incluindo basquete, vôlei e ping pong, que também foram perguntas bastante recorrentes. Outra pergunta foi, olá, dá para colocar o WhatsApp? Se a pergunta está se referindo se dá para instalar o WhatsApp, infelizmente não. Mas ele se sincroniza com o aplicativo, onde você consegue receber as notificações do WhatsApp. Possui pagamento por aproximação NFC? Essa é uma função muito desejada, mas infelizmente nessa versão não possui essa função. É compatível com o iOS? Sim, ele conecta o iOS através do aplicativo Zepa. Consigo usar o GPS sem a necessidade de um celular? Sim, ele já tem o GPS integrado, então você não necessita do celular para fazer o mapeamento das suas corridas ou do seu treino. Vamos para a última pergunta. O produto está no Brasil? Sim, já tem um tempo que o Amazon Fit GTS3 foi lançado. Ele está em estoque. Você não precisa se preocupar se vai ser taxado ou não, porque quando tem um produto internacional você corre esse risco. Então não precisa se preocupar que o produto já está no Brasil.